Muito bom dia a você, meu irmão, minha irmã. Estamos no terço da madrugada, aqui direto da TV Evangelizar. E queremos neste presente momento entrar em sua casa e nos tornar somente um em oração. Queremos nesta manhã acolher a todos aqui presente. E pedir a você que mande a sua oração, o seu pedido, pelo QR Code que está aí no seu televisor. Senhor, mande o nome das pessoas, mande a sua intenção. Nós estamos aqui no Brasil e também tantos e tantas que nos acompanham lá da China, da Europa, as comunidades brasileiras que estão lá nos Estados Unidos. Estamos unidos aqui na capela da TV Evangelizar e você que está em casa nos acompanhando. Aqui no Brasil, muitos lugares ainda, o sol ainda não nasceu. E nesta madrugada, queremos colocar ao Senhor todas as nossas intenções, todos os nossos pedidos. Estamos aqui hoje com a Sílvia, ministra da Eucaristia aqui do Santuário, Nossa Senhora de Guadalupe. Muito bom dia, Sílvia. Seja bem-vinda. Bom dia, Padre Jorge. É uma alegria estar aqui com vocês hoje e uma grande bênção. Porque nós sabemos que quem está nesse momento da madrugada assistindo, rezando conosco, é porque está precisando de uma bênção. Se não está precisando, conhece alguém que está precisando. Então vamos aproveitar essa madrugada que o Senhor fez para nós. Vamos aproveitar esse momento, nos colocar em oração, acreditando que Jesus fez e faz milagre. Mas para que isso aconteça, nós temos que nos colocar à disposição, abrir o nosso coração, a nossa mente, para que o milagre aconteça. Não é mesmo, Padre Jorge? Exatamente isso, Sílvia. E nós estamos meditando o Evangelho de João das bodas de Caná. E queremos cumprir a promessa que Nossa Senhora fez. E queremos também colocar neste texto, todos aqueles e aquelas associados da obra Evangelizar é preciso. Aqueles que nos ajudam com a sua contribuição para que este sinal chegue até você nesta manhã, nesta madrugada. Que possamos juntos estar em oração. Estamos falando para mais de 2.170 cidades em todo o Brasil. E queremos neste momento acolher a todos. Mais uma vez, peço a você que mande o seu pedido de oração pelo QR Code que está aí no seu televisor. E queremos encher as talhas da nossa vida com um verdadeiro vinho. O vinho da bondade, o vinho do diálogo, o vinho da prosperidade, o vinho do emprego, o vinho da verdade. Hoje nós queremos encher a quarta talha. E queremos também, nesta manhã, rezar por aqueles que estão aí na sua casa. Seus filhos, os idosos, seu esposo, sua esposa. Rezar pelos seus entes queridos que talvez estejam internados no leito de um hospital. E dizer realmente, fazei tudo o que ele vos disser. Nós queremos acolher o Santíssimo Sacramento cantando. Mesmo na tempestade Mesmo que se agite o mar Te louvo Te louvo em verdade Mesmo longe dos meus Mesmo na solidão Te louvo Te louvo em verdade Pois somente Pois somente venho a Ti Pois somente venho a Ti Tu és a minha esperança Tu és a minha esperança Te louvo, Senhor Te louvo Te louvo em verdade Mais uma vez Pois somente Pois somente tenho a Ti Tu és Jesus Tu és a minha herança Te louvo, Senhor Te louvo Te louvo em verdade Fazer tudo o que ele vos disser É o tema do nosso terço desta madrugada Graças e louvores se dêem a cada momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Graças e louvores se dêem a cada momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Graças e louvores se dêem a cada momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Como era no princípio e agora em sempre. Amém. Queremos iniciar este terço da madrugada, colocando nessas talhas todos os nossos pedidos. Possamos, de fato, tirar toda a água suja, a água podre, das talhas da nossa vida. Principalmente de onde você se encontra neste presente momento. Toda a podridão que às vezes está assolando a sua vida. Queremos nós hoje, nesta manhã, colocar a nossa intenção. Lavar a nossa vida, lavar o nosso ser, para que Jesus Eucarístico possa, de fato, levar a você o vinho novo. O vinho verdadeiro, que provém do lado aberto de Cristo. Portanto, nós aqui, na capela da TV Evangelizar, e você que está em casa. Vamos juntos rezar este terço das bodas de Caná, que hoje nós queremos rezar por todas as famílias. E, com certeza, nossa irmã Silvia tem o seu casamento, tem seus filhos, tem sua família. E nos traz também, acredito eu, um grande testemunho de vida para nós, não é, nossa irmã Silvia? Sim, esse ano vou fazer 25 anos de casamento. Temos dois filhos, um de 20 e uma menina de 17. A nossa filha nasceu especial, moramos seis meses no hospital com ela. Ela não se alimentava sozinha e nem respirava, só através de oxigênio e sonda. Mas nós enchemos a nossa talha, naquele momento de deserto, na Santa Chaga de Jesus, em Jesus misericordioso. Pois sabemos que só Ele pode nos apaziguar o nosso coração e a nossa alma nesse momento de dor. Porque não tivemos um dia de tempestade e nem semanas, tivemos meses. Ficamos meses passando por dificuldade. A nossa filha fez três cirurgias do coração, uma do céu da boca. E os médicos deram a ela seis meses de vida. Mas a nossa filha, para honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, ela está viva hoje com 17 anos. Vamos dizer assim, foi por causa da nossa fé? Não, foi porque Deus é misericordioso. Ele faz milagres. Basta a gente encher a nossa talha. Como disse o tema, fazei tudo o que Ele vos disser. Não agir de acordo com a nossa vontade, que nós somos humanos. Muitas vezes a gente fica fraco. Mas Jesus coloca sempre anjos em nossas vidas, que vai nos reerguendo, nos fortalecendo. E eu te pergunto hoje, quem são as pessoas que estão em volta de você? Quem são essas pessoas que você deixa entrar a tua casa? Hoje está entrando a pessoa mais importante na tua casa, que é Jesus Eucarístico. Aquele que fez, que faz milagre. Mas para que isso aconteça, nós temos que permitir. Porque Ele nos dá o livre-arbítrio. Ele não chega invadindo as nossas vidas. Ele sempre está à nossa disposição. Mas nós temos que estar com o nosso coração aberto. E muitas vezes o dia a dia, as doenças, as provações, as dificuldades, elas vão nos afastando de Jesus. O cotidiano, ele vai nos consumindo. Porque se você parar para pensar, a gente acorda, toma café da manhã, vai trabalhar, outros estudam, vivem uma vida totalmente corrida. E que tempo você se dedica a Jesus? Que tempo você se dedica a oração, a uma adoração, a vir à missa? Se você não pode vir à igreja, a sua igreja é uma pequena eclésia. É a primeira igreja. É onde você faz as suas orações, onde você pode fazer a sua adoração. Aonde você faz a sua catequese para os seus filhos. Muitas vezes a gente delega isso para a igreja. A gente delega isso para um catequista. Não. A primeira igreja é a doméstica. Somos nós. Eu tenho que catequizar os meus filhos. É a minha responsabilidade. Porque antes dele ser meus filhos, ele é de Deus. Ele simplesmente me confiou. E o que eu estou fazendo com isso? Como eu ando educando os meus filhos na fé? Não importa a idade que eles tenham. Se eles estão no mundo, não fique falando tanto de Jesus para eles. Falem deles para Jesus. Porque ele pode mudar qualquer realidade. Ele pode mudar tudo. Então vamos cada vez mais se colocar de joelho sobre aquele que tudo pode. E encher as nossas talhas. E fazer tudo aquilo que eles nos pedir. Tudo aquilo que ele nos pedir. Porque na Bíblia diz. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai se não por mim. Ele diz eu. Então que nós possamos acreditar. Nesse Jesus que está aqui diante da gente. Esse Jesus que tudo pode. Esse Jesus que restaura. Que reconstrói. Que ele faz nova todas as coisas. Não é mesmo Padre Jorge? Exatamente. E diante deste testemunho, desta nossa irmã Silvia, queremos iniciar o nosso terço em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Rezemos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogar por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Profecemos juntos a nossa fé. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentada à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Nós queremos contemplar este primeiro mistério, que é tirado do Evangelho de João, as bodas de Caná. Houve uma festa de casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava aí. Jesus também tinha sido convidado para esta festa de casamento, junto com seus discípulos. Jesus esteve neste casamento, nesta festa, porque ele foi convidado. Convide o Senhor a estar com você nesta manhã, nesta madrugada. Convide a Ele a permanecer na sua vida durante todo este dia. Vamos juntos agora, eu e a Silvia e você, em casa, rezarmos este mistério. Nós aqui de joelhos, e você na sua casa, aonde você está neste presente momento. Jesus da Santa Chagas. Dá-nos o vinho novo. 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 Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora em sempre. Amém. Cantemos ao Senhor. Não tenhas medo, Deus contigo está, confia nele, ele tudo fará. Não tenhas medo, Deus contigo está, confia nele, ele tudo fará. Quem impedirá, quem impedirá, quem impedirá, quem impedirá. Quem impedirá, quem impedirá, agindo Deus, quem impedirá. Nesse segundo mistério das bodas de Canã, faltou vinho e a mãe de Jesus lhe disse, Eles não têm vinho, Jesus respondeu, mulher, que existe entre nós, minha hora ainda não chegou. A mãe de Jesus disse, aos que estavam servindo, façam tudo o que ele vos disser. Hoje eu te pergunto, meu irmão e minha irmã, o que está faltando em sua vida, na vida da sua família? Olha, nessa passagem bíblica, faltou vinho, que simboliza a alegria. Mas ao mesmo tempo, esse vinho, quando estamos realizando a Santa Missa, quando nós estamos participando dela, ali é o vinho, na transubstanciação, ele se torna sangue de Cristo. Então, que nesse momento agora, que você sabe o que está faltando em sua vida, da sua família, ou dos seus amigos, ou na sua profissão, no seu trabalho. Você que é um pai de família, muitas vezes está desempregado, não tem nem o que colocar na mesa. Você que é mãe, que está vendo seus filhos nas drogas, perdido, ou no alcoolismo. Senhor, aproveita agora esse momento, esse momento de graça, e diga ao Senhor, o que está faltando em sua vida? Até eu mesma, como ministra, como mãe, como filha, como esposa, Senhor Jesus, o Senhor sabe, Senhor. O Senhor sabe tudo o que passa em minha vida. O Senhor sabe tudo o que eu passo, como mãe, como filha, como esposa. Antes mesmo, Senhor, que a palavra chegue até a minha boca, Senhor, o Senhor sabe o que está acontecendo. O Senhor também sabe tudo o que acontece na vida do Padre Jorge. Ele como sacerdote, mas ele é uma pessoa humana, que se dispõe sempre a estar com um sorriso largo, ajudando o próximo. Mas só tu, Senhor, sabes o que passa no coração dele. Só tu sabes, Senhor, o que ele vive no dia a dia. Só tu sabes, Senhor, quando ele chega na casa dele sozinho, sem ninguém, a quem ele socorre, por ele estar sozinho. Ele socorre a ti, Senhor, que está todo o tempo ao lado dele. E você que está em casa? E você que está aí, muitas vezes sentado, cansada, já desistindo da vida, desistindo do seu matrimônio. Desistindo de ser uma pessoa melhor. O que passa em seu coração? O que está faltando? Qual é esse vinho novo que precisa entrar para que essa mudança aconteça? Nós sabemos, para que tudo aconteça, depende da gente. A decisão é nossa. Todos os dias, da hora que eu acordo, até a hora de eu dormir, eu preciso me decidir. Como vai ser o meu dia? Mas antes disso, eu sempre tenho que me colocar diante dele. Diante dele, que tudo pode pedir. Senhor Jesus, eu sou humana, sou fraca, mas contigo eu me torno forte. Amém. Então, nesse segundo mistério, vamos pedir a graça de restaurar, de mudar, de ressignificar e colocar tudo aquilo que está faltando. Jesus da Santa Chagas. Dá-nos o vinho novo. 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 Jesus da Santa Chagas. Jesus da Santa Chagas. Cantemos. Amém. Vem, 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 Espírito Santo, transforma a minha vida, quero renascer. Vem, 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 Espírito Santo, transforma a minha vida, quero renascer. Quero abandonar-me em Seu amor, encharcar-me em Teus rios, Senhor, derrubar as barreiras em meu coração. Graças e louvores se dêem a cada momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Continue mandando o Seu pedido de oração, aponte o Seu celular para o QR Code que está no Seu televisor. Mande a Sua oração, o Seu pedido, o nome das pessoas que hoje nós precisamos colocar diante do Santíssimo Sacramento. Nesta manhã, queremos colocar todas as intenções e rezar este terceiro mistério. Havia aí seis potes de pedra de uns cem litros cada um, que serviam para os ritos de purificação dos judeus. Jesus disse aos que serviam, encham de água as talhas. Eles encheram as talhas até a boca. Rezemos juntos. Jesus da Santa Chagas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio e agora em sempre. Amém. Senhor, nós te colocamos todas as nossas intenções, todas as nossas preocupações, sejam elas quais forem. Te colocamos, Senhor também, todos os associados da obra Evangelizar é preciso. Nós, aqui na capela da TV Evangelizar, colocamos diante de Ti as mães, os pais, as famílias. Colocamos as vocações, sejam elas quais forem, para que o Senhor guarde, nos proteja e nos livre de todos os males. Cantemos a Jesus. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso. Pois sou teu braço forte. Realizas prodígios. Pois sou teu braço forte. Realizas prodígios. Realizas prodígios. Pois com Teu braço forte, Senhor, me erguis do chão Neste quarto mistério do terço das bodas de Caná Jesus lhe disse, agora tirem e levem ao mestre Sala Então levaram ao mestre Sala, este provou a água transformada em vinho Sem saber de onde vinha, os que serviram estavam sabendo Pois foram eles que tiraram a água Neste mistério, eles levaram, mas eles nem sabiam o que iria acontecer Eles simplesmente encheram as talhas Encheram seis talhas até a boca E assim somos nós Como estamos enchendo as talhas de nossas vidas? Com que água estamos enchendo as nossas talhas? E eles disseram ali, para que o milagre acontecesse Ela precisou ser enchida até a boca Muitas vezes a gente participa de vez em quando De missa, de celebrações E a nossa fé vai ficando rasa Vai ficando muito rasa E quando a gente passa por momentos de provações, de dificuldade Assim como nesse casamento Que acabou o vinho Qual que é o nosso modo de agir nesse momento? A gente se desespera? A gente chora? A gente se esperneia? Ou a gente se coloca diante daquele que tudo pode? Nossa Senhora, o que ela fez? Nossa Senhora é a nossa grande intercessora Ela se colocou diante do filho dela E disse, o vinho acabou E mesmo ele dizendo Mãe, não é chegada a minha hora Muitas vezes a gente pensa Não chegou a minha hora Eu tenho que realmente ficar do jeito que eu estou vivendo Prostrada Eu tenho que ficar vivendo nesse relacionamento que eu vivo Um relacionamento que não é bom Meus filhos estão prostrados E eu deixo eles viver assim Eles se trancam dentro do quarto E eu acho que tudo isso é normal E na verdade nós sabemos que não Amém, Jesus Que nós temos que modificar Nós temos que vir diante de Jesus e falar Senhor Jesus Transforma, Senhor Jesus Muda aquilo que eu não consigo, Senhor Jesus Chegue até onde eu não consigo mais Senhor Jesus Entrega os seus filhos a Jesus e diz Senhor Jesus Eu posso vir até aqui Mas daqui em diante eu não consigo mais Amém, Jesus E antes deles serem meus filhos Ele é seu Ele pertence a ti, Senhor O Senhor me confiou Mas nesse momento Eu estou aqui diante de ti E coloco eles na tua presença E eu abandono eles na tua presença, Senhor Porque eu sei que o Senhor pode modificar Aquilo que eu não consigo Aquilo que eles também Por alguma fraqueza Por algum motivo que eles estão vivendo Eles ficaram adormecidos Amém, Jesus Mas o Senhor O Senhor pode mudar O Senhor pode restaurar Então se coloque agora Diante de Jesus Tudo aquilo que você pode mudar E assim como Carlos Cruz cantou a música, né Abre as portas do seu coração Abre as portas da sua mente Para que ele possa entrar e fazer essa mudança Porque nós sozinhos não conseguimos Então vamos pedir nesse quarto mistério Que essa mudança aconteça Que essa mudança possa vir Restaurar as nossas famílias Restaurar os nossos filhos Até o nosso cônjuge Porque muita gente fala Meu Deus, eu não aguento mais esse meu marido Ele é um preguiçoso Ele não arruma nem a roupa que ele tira Ele joga É uma coisa tão pequena Meu Deus, ele não tira nem o prato da mesa Mas isso tudo pode ser mudado Porque com o diálogo Nós sabemos que tudo pode ser mudado Amém Com o diálogo Há três Não há dois Porque muitas vezes há dois A gente só causa discussão Desavença Mas o diálogo há três Quando nós estamos diante do nosso esposo Na presença de Jesus Tudo pode ser mudado Com o poder da oração Então nesse quarto mistério Vamos estar pedindo A restauração Jesus da Santa Chagas Jesus da Santa Chagas Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Graças e louvores se dêem a todo momento Ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento Graças e louvores se dêem a todo momento Ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento Graças e louvores se dêem a todo momento Ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento Cantemos Vem Espírito Vem Espírito Sozinho eu não posso mais Sozinho eu não posso mais Sozinho eu não posso mais viver Vem Espírito Vem Espírito Sozinho eu não posso mais Sozinho eu não posso mais Sozinho eu não posso mais viver Vem Espírito Mandando a sua prece A sua intenção Pelo QR Code que está aí no seu televisor Aponte o seu telefone celular E mande o nome das pessoas Faça o seu pedido de oração Nesta manhã Nesta manhã Nesta madrugada E queremos rezar Este quinto mistério Encerrando então o evangelho das bodas De Cana Fazei tudo o que ele vos disser Então o mestre Sala chamou o noivo e disse Todos servem primeiro o vinho bom E quando os convidados já estão embriagados Servem o vinho pior Você porém guardou o vinho bom até agora Foi assim em Cana da Galileia Que Jesus começou os seus sinais Ele manifestou a sua glória E seus discípulos creram nele Jesus da Santa Chagas Dai-nos o vinho novo 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 Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio e agora em sempre, amém Eu peço a você que vá preparando a água Um recipiente com água Perto de onde você está Para fazermos juntos A bênção da água Vamos cantar a Jesus sacramentado Basta uma gota do teu sangue E eu serei curado Basta uma gota do teu sangue E eu serei libertado Nas tuas santas chagas Venha a vitória Basta uma gota do teu sangue E eu serei curado Basta uma gota do teu sangue Eu serei libertado Das tuas santas chagas Venha a vitória Graças e louvores se dêem a cada momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Queremos dirigir esta oração agora A você, meu irmão, minha irmã Que está conosco nesta madrugada No terço da madrugada Estamos contemplando as bodas de Caná Para que em sua vida, em sua casa e em seu trabalho Haja, portanto, este vinho novo Que é o vinho de Cristo O vinho que brota do lado aberto do Senhor De Jesus das Santas Chagas Que possa chegar até você esta oração Que nesta manhã Você possa ser reanimado Reavivado pela graça E pela misericórdia de Deus Tantos e tantas que ainda não dormiram Por conta de uma preocupação Por conta de uma situação na sua vida Tantos pais ou mães Que ainda também não dormiram Porque o filho ainda não chegou em casa Vamos neste momento rezar por este filho Queremos colocar a sua intenção E também, logo após esta oração Pedir a bênção sobre a água Que você apresenta neste presente momento Senhor Jesus Por suas Santas Chagas Suas Chagas gloriosas Dá-nos o vinho novo E aquilo que é necessário para a nossa vida Te suplicamos a cura A libertação que tanto precisamos Seja na vida financeira Ou na vida espiritual Livrai-nos da ansiedade Das perseguições Das pessoas tóxicas E de toda maldade Que a abundância deste vinho Preencha todos os ambientes Da minha vida Seja dentro de casa No trabalho Na saúde Na minha família Dá-me a graça Daquilo que necessito Faça o seu pedido Neste presente momento Ao Santíssimo Sacramento Santa Mãe de Deus Maria Santíssima Tu se fez presente No primeiro milagre De teu filho Jesus Peço-vos neste dia Interceda ao teu filho Jesus A minha prece E a minha oração Para que saibamos Ouvir teu filho Em nossa vida E sempre Depositarmos em suas Santas Chagas Tudo o que precisamos Para que as talhas De minha vida Sejam sempre cheias Com a tua abundância Amém Queremos abençoar Esta água E que você também Possa apresentar A sua água Neste momento E que o vinho novo E que as talhas Da sua vida Sejam cheias Da abundância De Deus Eu vim Para que todos Tenham vida E vida Em abundância Disse Jesus A nossa proteção Está no nome Do Senhor Que fez o céu E a terra O Senhor esteja Convosco Ele está No meio De nós Abençoai Senhor Esta água A criatura Vossa Que ao ser Aspergida Ou consumida Possa Receber a graça Necessária Que tanto Os teus filhos Pedem Em nome Do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Lava-me Nas águas Dos rios De Deus Lava-me Lava-me Nas águas Dos rios De Deus Lava-me Mergulha-me Nas águas Da fonte Do amor Mergulha-me Mergulha-me Nas águas Da fonte Do amor Mergulha-me Que bom Meu irmão Minha irmã Que neste momento Fizemos a benção Da água E nós Enchemos Portanto Esta talha Vamos agora Receber A benção Do Santíssimo Sacramento Para te adorar Foi que eu nasci Para exaltar a ti Senhor Graças e louvores se dêem a cada momento Ao Santíssimo Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Glória ao Pai Ao Filho Ao Espírito Santo Como era no princípio E agora em sempre Amém Jesus Manso e humilde De coração Fazei o meu coração Semelhante ao vosso Senhor Jesus Na tua presença Queremos colocar Todos aqueles e aquelas Que nos acompanham Pela TV Evangelizar Queremos colocar Senhor Aqueles doentes Queremos colocar As nossas Preocupações Diárias Sejam elas Quais forem Colocar também Senhor Jesus Diante de você Diante do Senhor Os associados Da obra Evangelizar É preciso Colocar diante Do Senhor Angústias Tristezas Que tantos E tantas Nos apresentam Nesta manhã E receber Neste momento A benção Do Santíssimo Sacramento Que você Meu irmão Minha irmã Na sua casa Possa receber Esta graça Da benção Do Santíssimo Sacramento Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Cantemos A Ele A Glória A Ele O Louvor A Ele O Domínio Ele É o Senhor A Ele A Glória A Ele O Louvor A Ele O Domínio Ele É o Senhor Eu Tomo posse Da graça De Deus Tomo posse Da cura Senhor Tomo posse Da benção De hoje Tome posse Irmão Eu Tomo posse Da graça De Deus Tomo posse Da cura Senhor Tomo posse Da benção De hoje Que alegria Para nós Eu E nossa Ministra Da Eucaristia Sílvia Estivemos Nesta manhã Junto Com você Que esta graça Esta benção Permaneça Com você Em casa E que este Seu dia Seja de fato Abençoado Pela misericórdia Do Senhor Porque realmente Evangelizar É preciso Fique com Deus Essa água Né padre Que for colocada Aqui hoje Essa água No batismo Ela significa Purificação Né Nós Morremos Quando somos Emergidos E quando saímos Somos ressuscitados Com Cristo Então Que essa água Hoje Que foi colocada Nessa talha Ela possa Estar purificando Também Tudo aquilo Que ainda Não foi purificado Que você Assim como O padre Abençoa Essa água Aqui Ele também Abençoa Essa água Que está Em sua casa Então Asperge Então Então o padre Então o padre Na persona De Jesus Cristo Ele fez Essa benção Da água Essa benção Que chegou Até a sua Casa Então não Perga Essa oportunidade Utilize Essa água Para levar A um doente Até para você Mesmo Se você está Passando por um Momento De depressão Ou um Momento De ansiedade Utilize Dessa água Para que você Possa estar Curando Então esteja Sempre conosco Na presença De Jesus Que Ele pode Estar Restaurando A sua Vida Amém Meu irmão E minha irmã Que Deus te abençoe Um bom dia Para você